Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. E o vídeo de hoje é um guia prático de pincéis para iniciantes. Então pessoal, hoje é quarta-feira e vocês devem saber que toda quarta-feira tem vídeo da Colab entre amigas aqui no canal. E esse vídeo eu conto com a participação da minha amiga Tamara. A Tamara é youtuber do canal Sempre Bela. Gente, mais um mês começando. Um tema novo pra esse mês vai ser pincéis. Então vai ter vários vídeos legais aqui de pincel. E o primeiro vídeo a gente decidiu fazer um guia prático, rápido, fácil de pincéis para iniciantes. A gente decidiu separar, tá? Pra não ficar muito repetitivo o vídeo. Então eu fiquei com pincéis para pele e a Tamara ficou com pincéis para óleo. E assim o vídeo fica mais dinâmico. E aí vocês conferem aí o guia de olhos lá no canal da Tamara, tá? Já posto aqui nos cards, vai tá aqui na descrição também. Gente, pra esse vídeo ficar bem didático, eu decidi fazer a maquiagem aqui com vocês, a pele. E mostrando aí os pincéis que são os meus favoritos, tá? Então vamos lá começar. Então gente, vou começar usando o primer da Ruby Rose, o Studio Perfect e é o meu primer favorito do momento. Para aplicar o primer e a base, você pode usar o mesmo pincel. E eu gosto de usar pincel Kabuki de topo reto. Esse daqui é o da Macrylan, o B115. E eu também tenho esse Kabuki aqui reto. Esse aqui é o da Vult, tá? E ele é o número 12. Coloquei o primer na mão, vou bater aqui com o pincel. Agora eu vou aplicar a base. Vou usar a base da Ruby Rose, a minha cor é a L2. E aí eu vou trocar o pincel, vou usar esse aqui da Macrylan, tá? Gente, pincel de aplicar pó. Eu tenho dois aqui, ó. Esse aqui é a linha Gold da Macrylan. Pelota chegou aqui, gente. E esse aqui é da China, tá? Eu prefiro o da Macrylan que esse da China. Esse aqui é um dos primeiros pincéis que eu comprei na China, porque ele tem poucas certas, tá vendo? E esse aqui da Macrylan tem bem mais certas. Gente, chegou a hora de passar corretivo na pele e eu vou usar a paletinha da Ruby Rose. Vou pegar esse tom aqui e aí eu uso esse pincel aqui, que também é da Macrylan. Ele tem as cerdas bem firmes e ele é chanfrado. Então eu acho ele legal porque aqui, ó... Ele encaixa direitinho. Vou aplicar o pó translúcido da Vult na região onde eu passei o corretivo mais claro. E aí sim, nessa hora, eu venho com um pincel da China de pó, que é menorzinho. Por quê? Porque a região é menor pra aplicar, né? Então ele é melhor pra essas regiões onde é menor aplicar. Gente, eu deixei a cara assim, farienta, tá? Mas é de propósito. Isso daqui é uma técnica, porque a minha pele é muito oleosa. Essa região tende a ficar muito oleosa rápido. Então eu deixo o pó aqui. Vou deixar a pele absorver, tá? Vai assentar tudo isso que a gente passou. Então eu vou deixar aqui um tempinho. Enquanto isso, eu vou fazer minhas sobrancelhas e aí eu já volto. Voltando, gente. Aproveitei, já fiz o olho. Já passei o batonzinho. E vocês podem ver como aqui diminuiu, né? Que tava bem estourando. E como o pó já acentuou, a pele já absorveu bastante. Aí agora eu venho com esse pincel aqui, ó. Ele é um pincel de leque. Tem muita gente que gosta de aplicar iluminador, mas eu prefiro usar ele pra tirar o excesso de pó agora. Então, gente, eu prefiro usar ele agora, né? Pra tirar todo esse excesso de pó do rosto. Pra limpar até o que cai, né? De sombra aqui no rosto. Do que aplicar iluminador com ele. Só que esse pincel de leque é bem difícil da gente achar. Esse aqui eu comprei na China. Se você não tiver de leque, você pode usar esse aqui, tá? Que ele é o Duo Fiber. Esse é o da Vult. Ele é o número 11. Então, você pode vir agora. Tira tudo. O que você tem pra tirar. É bom que você também... É legal também fazer esse passo, gente. Porque a gente colocou base, coloca pó, coloca corretivo, né? E faz mais pó e tal. Então, você acaba uniformizando tudo, sabe? Deixando a pele homogênea. Então, gente, como vocês viram aí, eu gosto de iluminar, né? A pele. Eu uso corretivo cremoso. E eu não gosto de fazer contorno com corretivo cremoso. É uma coisa, tipo, do meu gosto, sabe? Minha neura. Que eu acho que a base começa a sair mais rápido quando eu faço isso, sabe? A pele fica muito pesada, muito artificial. Tipo, eu não gosto. Então, eu vou vir com um blush da Ruby Rose. Gente, praticamente esse vídeo é produto da Ruby Rose, né? Esse daqui é o V6, tá? E ele é bem queimado, assim, ó. Bem escuro. E pra usar ele como contorno, eu uso esse pincel aqui. É o meu primeiro pincel da Macri Blanc, gente. Ele nem tem referência, nem sei se eles vendem. E o topo dele é arredondado, sabe? Então, ele esfuma muito bem o contorno. Fica bem bonito. A gente vai ver agora. Bom, gente, vocês viram aí, né? Tá aqui a testa e a papada. Eu passo só com a sujeira que tá no pincel mesmo, tá? Eu não pego mais produto e passo no rosto, porque senão fica muito pesado. Então, é uma leve sombra. No nariz também dá pra aplicar com ele. Só que eles têm que apertar assim, né? E fazer aqui o contorno. Só que eu prefiro fazer com pincel menorzinho. Esse daqui é da China também. Ele é chanfrado. E ele é legal porque ele encaixa aqui, ó. Direitinho. Então, eu prefiro fazer com ele. Uma coisa que eu tô usando ultimamente, gente, é depois que você fez aqui, né? Todo o contorno e tal, o seu pincel vai tá limpo, né? Tem pouco resíduo de contorno nele. E aí, eu venho e dou uma cortadinha aqui, ó. Bem na pontinha, sabe? Quando termina a pontinha. Por quê? Aí, fica aqui claro. E aqui em cima, claro, sabe? Dá uma quebrada na linha. E aí, o nariz fica menor e fica mais limpeinadinho. Blush, gente, eu gosto de aplicar também assim, ó. Com esses pincéis que são chanfrados. E esse daqui é da China. Porque ele encaixa aqui, ó. Certinho, sabe? Na hora de você aplicar. Gente, vou inserir aqui no contexto. É um negócio que nem faz muito sentido tá aqui, tá? Mas é uma dica que eu sempre faço. Eu burrifo. Essa daqui é água termal no rosto, tá? Já tá todo pronto. Agora eu vou vir com o iluminador. E aí, antes do iluminador, eu vou burrifar água termal. Pode ser água, pode ser soro. Qualquer coisa que você tenha na sua casa que vai umedecer a sua pele. Isso vai fazer assentar toda a maquiagem e vai potencializar o iluminador. Então eu vou fazer só de um lado do rosto pra vocês verem a diferença, tá? Ó, eu espirro de longe, tá? Não muito perto. Pra não escorrer nada. E dei só uma porrifada. Então a pele só está úmida. E agora eu vou usar o queridinho, o iluminador da Belly Angel. E aí, esse iluminador, gente, não é legal usar aquele pincel de vassourinha, tá? Porque ele é muito compacto. Então é difícil de você tirar produto. Então eu tenho outro pincelzinho. Igual aquele que eu mostrei de aplicar o blush, sabe? Ele é chanfrado também. E aí eu vou pegar. Eu acho que não tá. Então eu vou umedecer o pincel. Como que o iluminador pega bem melhor com a pele umedecida ou o pincel umedecido também. Agora eu vou usar um outro pincel aqui de blush. Esse daqui é daquela linha Gold também, da Macrylan. Vou passar do outro lado, que não tá nada úmido pra vocês verem. Apliquei uma vez. Vou aplicar bastante vezes, igual aconteceu do outro, né? Porque eu apliquei bastante. Eu acho que não dá pra ver aí. Mas, gente, não tem comparação quando você tá com a pele úmida ou com o pincel úmido, sabe? Fica bem mais visível onde tem o iluminador. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, confira o canal da Tamara e veja aí o que ela preparou pra gente de pincéis pra olhos. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus